Minha alma tem sede, eu tiro, meu Deus Minha alma suspira, eu sou o sonho Sopra em nós, sopra em nós Somos Teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em Teu nome Sopra em nós, sopra em nós Somos Teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em Teu nome Oh, vento em vento, amoroso Vem deste lugar Fortalece o que é trato Com o Teu poder Rasque o céu, ó Teu Pai Sopra hoje aqui Vem, Espírito Santo Vem, oh vento em vento, vosso 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 Vem, oh vento em vento, vosso